Sejam bem-vindos a mais um vídeo, é com muita alegria que hoje eu estou aqui para fazer uma receitinha que lembra muito a minha infância, então eu dedico muito essa receita à minha mãe querida, que está lá no Brasil e também a uma amiga, Rosângela Campos, que quando eu estava grávida do Gabriel, nossa, era uma assim... Sabe aquela vontade que você tinha de comer um doce? E ela fez esse doce para mim, que eu falo que era o doce da minha mãe e aí ela foi, deu o jeitinho dela e fez, ficou maravilhoso também. Só que agora, né, a gente está na low carb e está na vida saudável então eu quero ensinar aqui uma receita saudável, que é o doce que eu sempre comi na minha infância e que eu quero continuar comendo, né, mas numa versão muito saudável. Então, o que eu tenho aqui é um doce de abóbora com coco, maravilhoso. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo e que façam essa receita. Como vocês sabem, aqui nos Estados Unidos a gente está numa época muito maravilhosa, que é a época que a gente tem bastante receitinhas com abóbora com várias dessas receitas da época e uma delas é abóbora. Então, eu amo, de paixão, essa receita. Então, eu vou ensinar aqui para vocês essa maravilha, né, que mesmo na low carb e mesmo na vida saudável, a gente pode continuar, sim, comendo os doces que a gente gosta, mas sempre na versão mais saudável, tá? Então, eu vou mostrar aqui os ingredientes para vocês. Então, o que vocês vão precisar para esse doce de abóbora maravilhoso, saudável? Aqui eu tenho 700 gramas de abóbora já lavadinha, picada, tá vendo? Mas aí vocês podem fazer de 750 a 1 kg para essa receita estar ótima, tá? Eu só quero fazer essa quantidade aqui. Então, você vai precisar abóbora, coco ralado sem adoçante, ou, desculpa, sem açúcar, né, sem nada, coco desidratado, mas tem que ser. Aqui eu tenho xilitol, tem meia xícara de xilitol. Vocês podem estar usando o estévia. Eu não recomendo muito o eritritol, porque o eritritol vai meio que cristalizar, tá, o seu doce, porque vai ser cozido. Então, eu recomendo tudo mais que seja o xilitol ou o estévia. Aqui eu tenho canela em pó, ou, desculpa, em pau, e tem um cravo da Índia, tá? Aqui nos Estados Unidos você encontra assim, olha, esse nome, tá? E uma xícara de água, tá bom? Então, é super simples esse doce, é só realmente, você vai precisar jogar tudo na panela. Você joga aqui aqui, abóbora, o adoçante, e, deixa eu espalhar um pouco aqui, e a água. Você vai colocar isso aqui, aqui, ligar o fogo médio, médio, é, médio tá bom, não precisa ser nem tão baixo, mas também alto, não alto, né? E aí eu vou jogar já a canela e o cravo da Índia. Lógico que isso daqui é opcional, tá? Se vocês não gostarem do cravo da Índia, não precisa colocar. Eu gosto só pra dar um sabor, depois eu tiro, porque eu não gosto de mastigar. E aqui é simples, é só realmente, é... deixa eu trazer a câmera mais pra cá. Tá vendo aqui? Só deixar ela cozinhar, vou tampar aqui e deixar ela cozinhar. Depois que ela secar um pouco esse caldo, aí eu vou reduzir um pouco o fogo e vou tampar. Deixar ela tampadinha e vou deixar ela cozinhando. E aí ela vai ficar cozinhando mais ou menos umas meia hora já. Em 20 minutos eu dou uma olhada pra ver se ela já tá bem macia e também olhar a água, né? Se não tá muito seco e qualquer coisa você coloca um pouquinho mais de água, mas eu volto pra mostrar, tá bom? E aí depois, quando ela estiver bem cozidinha, aí eu introduzo o coco, ok? Eu volto daqui a pouco pra mostrar como ela está ficando, essa delícia. volta. Voltando aqui pra mostrar, olha como é que ele tá ficando bonito. Não sei se tá dando pra ver. Tá ficando bem macio. Então, olha, ainda tem bastante água, né? O caldo, mas ainda não tá no ponto não. Eu gosto de ele ficar bem cozido realmente, aí a gente joga o coco pra finalizar, tá bom? Então, já se passaram mais ou menos uns 15 a 20 minutos, mais ou menos. Eu nem marquei direito. mas normalmente é umas meia hora pra ficar pronto, ou mais um pouco. Depende da... da temperatura do seu fogo, né? Se você põe alto, muito rápido. rápido. Eu gosto de fazer ele bem no fogo. Agora que ele já tá amolecendo, eu gosto de deixar ele no fogo de médio pra baixo, tá? pra justamente ele poder cozinhar aos poucos. Pra não secar o caldo tão rápido, ok? Então, daqui a pouco eu volto pra mostrar. tá daqui a pouco. Voltando aqui. Olha aqui o caldo. Tá vendo que já tá bem, ficando bem. Desmanchando. É assim que eu gosto, ó. Vai desmanchando. Agora eu jogo o coco pra ele terminar. Aqui eu tenho uma xícara, mas eu vou colocando os cocos pra ver. se eu vou querer todo ele. Acho que é muito. Essa minha xícara aqui, essa medida é bem... Vou botar só mais um pouquinho. Não vou usar toda a xícara, não. Acho que meia xícara que tá bom, tá? Pra essa quantidade de abóbora que eu usei, 750 gramas. Se você botar um quilo, você utiliza mais um pouco de coco raura. Olha que lindo. Tá vendo? Muito lindo. E o sabor, o cheiro tá muito espetáculo. O sabor eu ainda não provei, mas o cheiro... Maravilhoso. Aí, aqui... Deixa eu provar. Porque... Eu preciso deixar um pouquinho mais cozinhando. Só que você tem que abaixar o forro, porque... já secou toda a água, tá vendo? Não tem mais. Eu só vou deixar mais apurar um pouco pra poder... É... Porque eu botei o coco pra ele apurar um pouquinho mais, ok? Então, eu já volto finalizando aqui, mostrando pra vocês como ficou essa delícia. Faltando aqui... Olha, o quanto pelo qual eu gosto. Então, eu vou virar aqui... Até desligar um pouco, porque já tá bom. Tá vendo que virou... Uma pasta, né? É assim que eu gosto de doce de abóbora. Lembra muito doce da minha mãe. Vou provar, né? Pra mostrar, pra dizer como que ficou. Então, agora eu vou passar por um refratário. Um pouquinho dele. Nossa, que lindo. Saboroso. Tá com cheiro muito bom. Já provei. É lógico que eu não resisti, né? Já provei. Tá passado todo, que tá muito quente. Ai, é o meu doce favorito. Confesso. Tô com a Páscoa ali. Deixa eu ver se dá pra aparecer. Olha que lindo! Tá vendo? Que lindo que fica a textura dele. Fica um doce de abóbora normal. Não tem diferença nenhuma do outro doce. Tá? Consistência. O sabor também não. Uma coisa que eu queria falar é o seguinte. Eu fiz com xilitol, né? Eu fiz com xilitol, mas vocês podem fazer com estévia. Xilitol a gente sabe que adoça bem mais do que o estévia. Então, aí vai ser ao seu paladar. Vocês podem ir colocando aos poucos e provando, tá? Pra ver se tá bom ao paladar, tá bom? Eu coloquei meia xícara só de xilitol, porque o xilitol ele adoça muito mais rápido, muito mais fácil do que os outros adoçantes. Então, agora eu vou provar que é a melhor parte. Olha que delícia! Hum! Tá quente! Hum! 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 Que saudade da minha mãe! Esse doce me lembra muito a minha mãe. Nossa, que saudade! Lembra muito a minha infância, me lembra muito quando eu era pequena. É lógico que ficou um espetáculo, ficou maravilhoso. Mas é lógico que esse doce eu prefiro ele gelado, né? Então, quanto mais gelado ele fica, mais gostoso ele fica, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu comi ele quente. Então, espero que vocês gostem da receita e façam. E volta aqui pra comentar, tá bom? A gente sabe que abóbora tem muitos benefícios pra nossa saúde. E é de baixo carboidrato, então é um vegetal que você pode usar e abusar, né? Tanto salgada, como receita salgada, como também receita doce, tá bom? Se vocês quiserem eu posso estar fazendo doce, bolo de abóbora com coco, que é um espetáculo também. Pão de abóbora. Dá pra fazer um milhão de coisas com abóbora. Então, coloca aqui no comentário o que vocês acham da abóbora. Se vocês querem ver a receitinha aqui com abóbora, tá bom? Que eu vou trazer outras receitas deliciosas. E quem não é inscrito, se inscreva e compartilhe com os amigos, com a família, tá bom? Pra me ajudar. Um abraço. Fiquem com Deus. E vai estar na descrição aqui embaixo o que eu usei pra fazer esse doce, tá bom? Não se preocupe em anotar, tá? Um abraço. E me siga lá no Instagram. Também eu esqueço, né? Não se esqueça de me seguir no Instagram, que também lá eu coloco sempre receitinhas saborosas. Já coloquei uma receitinha lá de bolo de caneca. Bolo de abóbora de caneca, louca. Muito delicioso. 90 segundos no microondas, fica pronto. Então, olha lá, tá? Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.